E aí, tudo bem? Eu sou o Rafael Souza e esse é o canal Universo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a nova vacina russa contra a Covid-19, coronavírus. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like no vídeo e ative as notificações para receber nossos vídeos assim que postarmos. Primeiro imunizante para o coronavírus, aprovado por um governo nacional, Sputnik V. É tido como produto prematuro por cientistas ocidentais, mas dá ao Kremlin o sabor momentâneo de vitória na corrida pelo antidoto. O dia 11 de agosto de 2020 ficará na história com a data em que o presidente russo Vladimir Putin proporcionou uma visão incomum de sua vida privada. Uma de suas filhas foi vacinada contra o coronavírus com a nova droga russa, disse o líder Kremlin, afirmando ela que não teve nenhum efeito colateral, excesso por uma temperatura ligeiramente elevada. A vacina é boa, garantiu o chefe de estado. Tal abertura incomum para o presidente russo, visava convencer seus compatriotas do sucesso da nova vacina, vacina que nem passou por todas as etapas de TET. O nome da promessa russa é Sputnik V. Assim foi batizado o satélite soviético cujo lançamento, bem sucedido em 1957, deu início a uma corrida pela superioridade técnica no espaço. Isso é chamado de jogada de marketing. Ainda não se sabe qual é a eficácia dessa jogada. Para a Rússia, do ponto de vista financeiro, segundo o chefe do Fundo Financiador da Vacina, Russian Direct Invest Fund, mais de 20 países já manifestaram o interesse pela Sputnik V. Há negociações com clientes potenciais na América Latina, Oriente Médio e Ásia, disse ele ao jornal russo, Kromer Sanch. O governo do estado do Paraná também mostrou interesse em testar e produzir o medicamento e assinou na quarta-feira, 12, o memorando com Moscou para esse fim em entrevista à DW. O presidente da Associação Rússia de Assessores Políticos, Alexei Kortov, aprovação da vacina russa ao avanço dos russos no espaço. Quem desenvolve a vacina primeiro é, logicamente, considerado vencedor. Aos olhos do estabelecimento e do cidadão comum, afirma, para Putin, este é um sucesso. Para Putin, este é o sucesso pessoal. Para Kortov, o fato de o presidente citar sua filha é a melhor estratégia para parecer convenicente. Quem coloca o próprio filho em risco garante credibilidade absoluta. Opina. Este é um dos truques favoritos de Glenn Glein. Ele tenta dar ao estado autoritário um rosto humano. Analisa o cientista político Abbas Galjamov. Já a cientista política russa Aljona, acredita que a Rússia se tornou, sob certo aspecto, refém de seu próprio orgulho. Estamos acostumados a ser sempre os primeiros no espaço, no esporte, na ciência, frisa. Ela afirma que a aprovação da vacina, tão criticada como prematura por pesquisadores de outros países, beneficia a imagem da ciência da Rússia. Ela vai chamar a atenção de pesquisadores internacionais e atraí-los para a Rússia. Os próprios russos, aliás, não escondem o fato de que se trata de uma competição que o resto do mundo. Cientistas ocidentais criticaram que importantes avaliações de seguranças foram deixadas de lado durante o desenvolvimento e aprovação da vacina. O Ministério da Saúde russo reagiu com irritação às críticas. Abre aspa. Os colegas estrangeiros estão, obviamente, preocupados com a concorrência do medicamento russo. Expressam dúvidas que consideram infudadas. Fecha aspa. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e, por favor, se inscreva no canal. Na descrição do vídeo tem mais detalhes sobre a nova vacina Sputnik V. E aí E aí E aí E aí E aí E aí